Não é incomum ouvir histórias de monstros e criaturas assustadoras que vivem em lugares remotos. Parte do imaginário popular, o pé grande, Yeti, ou ainda o abominável Homem das Neves, é um mito antigo que perdura até os dias de hoje. Existe até mesmo um grupo de pessoas que não somente acredita, mas tem como hobby ir atrás desses seres. Muitos entusiastas buscam o Yeti pela América do Norte, Europa e Ásia. Recentemente, o exército indiano alegou ter encontrado provas da existência do pé grande. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima. Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Os mitos sobre o Yeti se originaram no Tibete e se espalharam por todas as regiões do Nepal através de uma etnia que vive em locais montanhosos do país. Esse grupo é conhecido como Sherpa, ou em português, povo do leste, que habita o alto do Himalaia. Porém, as lendas e relatos sobre esse suposto animal estão presentes em quase todos os continentes da Terra. Os relatos sobre o Yeti se tornaram populares no século XX. Muitas declarações vinham de montanhistas que iam para o Himalaia e afirmavam terem visto criaturas misteriosas. A maior parte das histórias sobre eles é baseada apenas em depoimentos de pessoas e lendas que foram transmitidas boca a boca. Alguns acreditam que ele pode ser o macaco de dimensões enormes. Outros acham que pode se tratar de uma figura mais próxima dos seres humanos. O historiador soviético Boris Porchnev, que publicou um dos primeiros livros sobre o tema em 1963, referiu-se a essas criaturas como hominoides e alegava serem sobreviventes da espécie Nandertal. Teorias como essa nunca tiveram respaldo da ciência. Há descrições de testemunhas que apontam para a teoria de que o abominável homem das neves teria poderes paranormais, bem como a capacidade de se comunicar com os seres humanos. Segundo alguns, eles possuem surpreendentemente um idioma próprio. A palavra Yeti se deriva das palavras Ya, que significa lugar rochoso, e T, que significa urso. Apesar das crenças atuais, antigamente ele era considerado uma figura do pré-budismo, uma espécie de deus da caça. Segundo relatos, ele é um grande animal parecido com um macaco que vive no alto das montanhas, principalmente do Himalaia. Essa fera faz parte do folclore do Nepal e agita o imaginário de muitas pessoas no mundo todo. Em 1951, a foto de uma suposta pegada do abominável homem das neves, feita pelo alpinista britânico Eric Shipton, na base do Everest, causou uma obsessão mundial pelo mito do pé grande. O também alpinista Reinhold Messner, um atleta italiano que se tornou o primeiro homem a escalar o Everest sem oxigênio, estudou o Yeti após ter tido um encontro assustador com uma misteriosa criatura no Tibete, em 1986. Recentemente, o exército indiano afirmou ter encontrado indícios da existência dessa criatura. Eles alegaram encontrar pegadas pertencentes a esses monstros perto do campo de base de Makalu, na divisa entre o Nepal e a China, entre as montanhas mais altas do mundo, próximo ao vale de Makalu Barum, local remoto, alvo de pessoas em busca do pé grande. Os soldados chegaram a postar imagens das pegadas, medindo 81 por 38 centímetros, em suas contas no Twitter. Um homem norte-americano chamado Rick Dyer, que se denomina um caçador de pé grande, divulgou uma foto na qual ele afirma ter capturado e matado a criatura. Anunciou também que irá iniciar uma turnê pelos Estados Unidos, mostrando o corpo do suposto abominável homem das neves. Segundo o jornal Newsmax, ele teria matado essa criatura em setembro de 2012, no Texas, mas só liberou a imagem recentemente. Qualquer teste que você pode imaginar pode ser feito no corpo, desde testes de DNA até escaneamento óptico ou corporal. Ele é real, está aqui e agora vou provar ao mundo, afirmou Rick a uma emissora americana. Claudia Ashley, uma mulher também norte-americana, que se dedica a estudar essas criaturas, abriu, figo do portal de notícias El País, um processo contra o Departamento de Fauna e Pesca e a Agência de Recursos Naturais da Califórnia, para exigir que o pé grande faça parte da lista de espécies que habitam a região. A ideia surgiu após a Conferência Nacional dedicada ao pé grande, que aconteceu em Nebraska. Representantes do Estado não fizeram declarações formais sobre o processo, apenas deixaram claro que o abominável homem das neves é apenas um mito e não há nenhum registro real de que ele realmente possa existir. O estudioso americano Daniel Taylor explorou a área de Macalubarum em busca de solucionar os mistérios acerca do Yet. Chegou a publicar um livro com o título Yet, The Ecology of a Mystery, onde ele afirma que as pegadas encontradas por tantos montanhistas eram provavelmente de ursos. Embora muitas pessoas se demonstram céticas, uma equipe de cientistas de Oxford, da Inglaterra, começou a fazer uma série de estudos para descobrir se existem ou não reais evidências dessa criatura lendária. Em 2014, duas amostras de DNA do Himalaia, uma de Ladakh, na Índia, e outra do Butão, que segundo relatos pertenciam a um Yet, foram analisadas. O objetivo da pesquisa não era encontrar um Yet, mas fazer um estudo sistemático sobre o material genético que, acredita-se, pertencer a esses animais. Para tristezas supersticiosos, os resultados das amostras identificaram que o material pertencia provavelmente a um antigo urso polar, encontrado em Svalbard, um arquipélago norueguês no Oceano Ártico de pelo menos 40 mil anos. Tal animal provavelmente viveu há 120 mil anos, uma época em que o urso polar e o urso pardo estavam se separando como espécies diferentes. Mas como esse ancestral pode ainda estar vivendo até os dias atuais? O mistério foi explicado pelos pesquisadores. Os antigos ursos polares e seus parentes marrões cruzavam entre si. E alguns desses descendentes, que habitam hoje o Himalaia, possuem um pedaço do genoma do seu ancestral polar. As espécies estão intimamente ligadas e são conhecidas por se relacionarem nos locais onde seus territórios se cruzam. Porém, ainda há muito que ser estudado. Pode-se acreditar que exista uma subespécie de urso pardo no alto do Himalaia, descendente do ancestral do urso polar. Em um estudo recente feito em 2017, um grupo de biólogos examinou o DNA de diversos artefatos que supostamente pertenciam ao abominável homem das neves. Dentre eles estavam dentes, ossos, cabelos, fezes e pele mumificada de diversas partes geográficas. O material genético pertencia à espécie de ursos nativos da região do Himalaia. As informações foram publicadas pela revista científica Royal Society Bee. O material identificado pertencia ao DNA de ursos pretos asiáticos, ursos marrões tibetanos e ursos marrões do Himalaia. De acordo com a coautora do estudo e estudante de evolução de ursos na Universidade de Buffalo, doutora Charlotte Lindquist, oito das nove amostras testadas levaram aos ursos citados. O nono foi resultado de uma mistura que usava o pelo de um urso e os dentes de um cachorro. Apesar do Yeti ser uma das criaturas mais famosas desse gênero, ele possui alguns primos ou alguns outros nomes sinônimos que foram relatados no mundo todo, como moradores de florestas remotas e hostis. Pesquisas sobre as lentas envolvendo o Yeti sugerem que eles têm o estranho costume de acasalar com seres de outras espécies, como por exemplo os humanos, deixando descendentes por todo o mundo com características parecidas com as suas, porém adaptadas ao clima local. Dentre essas criaturas, podemos citar o Sasquatch canadense. Ele é comum e é de comum, mas além de possuir hábitos noturnos, é um ser muito veloz. A lenda diz que ele rouba alimentos e sequestra humanos. Há informações de pessoas que afirmam terem sido sequestradas por esses animais. O Yowie australiano é uma outra criatura associada ao pé grande, que possui olhos vermelhos ou amarelos, e pelos bem escuros. Os braços, supostamente, são tão grandes que tocam o chão. O Orange Pendek, da Indonésia, é um nativo da ilha de Sumatra. É um pequeno homem, o mais baixo desses seres. Teria cerca de um metro e meio. Outro pré-grande bastante famoso é o Yeren, uma criatura chinesa presente na mitologia antiga da China Central e do Sul. Este teria mais de um metro e oitenta de altura e é coberto por pilos na tonalidade cinza escuro. Bom, as histórias sobre esse gigante peludo, que vive em áreas escondidas e montanhosas, faz parte da cultura popular há séculos. A ciência está interessada em solucionar os mistérios que o cercam. Apesar de não terem confirmado nenhuma evidência do pé grande até hoje, pesquisadores consideram que ainda é cedo para descartar todas as teorias a respeito do Yeti. E você? Acredita que realmente pode existir uma criatura gigantesca que vive em áreas remotas do mundo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, ative o sino de notificações e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até mais. Tchau.